A BALCÂNIA TV Bem-vindos à BALCÂNIA TV Porto, hoje temos connosco Miguel Milcontos e o tema A Casa. A Casa é só para mim, o dia todo para mim. Querida devo reconhecer que me habituei à casa sem ti. Lembro da porta a bater e o dia só começar para mim a ir. Na sala é só para mim, o dia todo para mim. A Casa é só para mim, o dia todo para mim. Eu vou sair, eu não mentir. Como não te perguntar de quê? Por fingir? Não fiques porquê? Não fiques porquê? Não fiques porquê? Oh, não. Não fiques porquê? Então... Querida, não te posso negar, conquistei o meu mundo aqui. Tarde-me de um dia acordar e sentir não haver mais espaço para ti. A Casa é só para mim, finalmente só para mim. E quando... E quando... E quando disseste que eu vou sair, eu não mentir. Como não te perguntar em porquê Por fingir Não fiques porquê Não fiques porquê Não fiques porquê Oh, mas não fiques porquê Não fiques porquê Não fiques porquê Não fiques porquê Oh, mas não fiques porquê Então leva-se a chave Leva-se a chave Leva-se a chave da casa Para quê? Miguel Muito obrigado, Olavo Tem ordem? Um grupo de contadores de histórias trouxeram aqui um dos contos falam-me um bocadinho de Miguel Meu Contos Miguel Meu Contos é justamente isso é a escrita de algumas canções conseguindo algumas falam contam alguns contos e o nome aparece daí depois fui conhecendo a pouco e pouco os meus músicos e construímos este grupo fantástico E este tema de hoje? Isto fala de quê? Quem é que correu com quem? Bem antes de mais Eu quero dizer que isto aqui foi inspirado num livro do Chico Buarque não tem qualquer qualquer realidade implícita é mesmo baseada no livro e no fundo é um rapaz que se apaixonou pela casa e quer mesmo a todo custo ficar com ela só para si E como é que tem andado o vosso trabalho aí na estrada? Tem corrido bem? O nosso trabalho nós estivemos a gravar justamente esta canção há pouco tempo foi a nossa a nossa primeira primeira experiência em estúdio correu relativamente bem temos a cena a rolar aí no Facebook e outros sítios não está concluída ainda foi uma primeira abordagem da canção daquilo que será a canção no seu todo voltaremos a revê-la a trabalhá-la e foi a primeira experiência e o objetivo é mesmo gravarmos o EP será o nosso próximo passo esta foi a primeira experiência Já há data? Não há data ainda mas haverá muito brevemente estamos a rever algumas coisas e muito possivelmente até ao final do ano ou início do próximo ano é possível que esteja cá fora um EP E onde é que o pessoal pode seguir-vos na internet para estar à espera disso? Neste momento é Youtube sim Youtube Facebook Youtube e Facebook os canais normais Ok agradeço imenso a vossa presença aqui Obrigado nós boa oportunidade Um conto de Miguel Mil Contes aqui na varanda da Balcony TV Porto